Em qualquer país do mundo, se você manter o governo da justiça, você vai ter êxito. Pode ser aplicado em qualquer país. Mas quando eu digo justiça, eu digo assim, pessoas, você dizimar a fome, você dar acesso à educação, você dar acesso à saúde, você fazer com que as pessoas possam se vestir, morar bem, se alimentar bem. Isto é justiça. Eu já fiz viagens para o Irã, todas para congresso e para pesquisa. E você chegando no Irã, você se impacta, porque nós ouvimos uma coisa, você chega lá, você se impacta, porque não é aquilo que nós estamos ouvindo. É uma cultura muito diferente da nossa, é uma cultura que tem valores próprios, são milenares, não podemos esquecer que o Irã é a Pérsia, e o mundo pérsia é um mundo rico em cultura, mundo antigo. Eu, assim, com toda sinceridade no Irã, eu não vi, por exemplo, é raro você ver alguém pedindo alguma coisa na rua. Então, você vê que as pessoas, elas vivem, elas têm suas necessidades satisfeitas, elas têm acesso à educação, têm acesso, você pode ir em praça pública e falar, criticar o presidente quanto você quiser, ninguém vai dizer nada para você. Você tem liberdade de expressão, agora, oposição existe em qualquer lugar do mundo. Nós, aqui, estamos acostumados a ver só o lado da oposição. Então, por exemplo, quando eu fui para a Universidade de Teherã, eu percebi claramente que a quantidade de meninas na universidade é maior do que a quantidade de rapazes. em todos os setores você vê a presença da mulher, e nós temos uma ideia ao contrário. Percebeu? Então, eu não conheci o Irã na época do Chá, mas, historicamente falando, os livros estão aí para relatar, dizem que no tempo do Chá, apesar de toda riqueza, havia fome no Irã. Havia uma distribuição de renda muitíssimo diferenciada. Quer dizer, uma parte do país vivia e a outra não vivia. Então, eu te diria assim, aplicar ou estabelecer o regime do Irã por aí, também não é assim, não é simples. Para eles, provavelmente está bom, porque existe eleição para presidente, e as eleições você tem que acatar o resultado. Agora, para o povo iriniano, atualmente você percebe que eles vivem bem, aceitam o regime, repito, que tem oposição. Mas, a grande maioria que você percebe, assim, falando com as pessoas, não tem problema. E tem mais uma coisa, o Irã, para nós, tem sido uma fonte muito importante, sobretudo hoje, em questão de manuscritos e em questão de obras filosóficas. O Irã, por exemplo, os filósofos mais destacados hoje no mundo islâmico, são persas, são iranianos. Shahrastani, Sohrawardi, Tabatabai, e assim vai indo. São um povo muito interessante do ponto de vista cultural. Então, o Irã de hoje, acredito eu que está num bom caminho do ponto de vista cultural, sobretudo.